A gente tá fazendo 100 anos, eu tô assistindo seus clássicos de um por um e depois de décadas explorando mitos, lendas e literatura, o estúdio do Camundongo se aventurou em sua primeira animação longa-metragem inspirada em um personagem real. Apesar da versão contada de sua vida aqui ser praticamente toda fictícia. Tudo que se sabe com certeza sobre Matoaka é que ela era filha do chefe de uma tribo nativo-americana da região da Virgínia e que teria salvo o colono inglês John Smith da execução no início do século XVII. A moça que tinha cerca de 11 anos na época era a mais conhecida por seu apelido, Pocahontas, que significa algo como criança mimada. E desculpa aí se eu vou estragar algumas infâncias, mas não. A Pocahontas e o John Smith não tiveram um romance. De fato, seria muito inapropriado, já que ela tinha uns 11 anos e o Smith já era adulto. Mas o presidente do estúdio Disney na época, Jeffrey Katzenberg, decidiu que o filme devia ser um romance épico, no estilo da Bela e a Fera, e para tal permitiu que muitas licenças poéticas fossem tomadas. E para isso, envelheceram a protagonista, construíram um romance mais maduro para ela e até optaram por manter os animais mudos. Tudo na tentativa de replicar o feito do filme da Fera e tentar uma indicação a melhor filme no Oscar. E quem sabe ganhar? Mas a falta de precisão histórica causada por essa liberdade poética causou controvérsia desde a produção, com consultores nativo-americanos insatisfeitos e, posteriormente, gerou opiniões mistas com relação à animação. No final das contas, o filme é, sim, uma grande história épica de amor entre mundos distintos, mas uma forma péssima de representar a figura de Pocahontas para o mundo. Ela não era assim, e essa não foi a sua história. Mas não é como se os criadores não estivessem nem aí para a precisão histórica. Eles seguiram com fidelidade figurinos, hábitos, objetos, estilo de vida e até rituais de batalhas, aconselhados pelos consultores contratados. E fizeram questão de trazer atores nativo-americanos para dar as vozes dos personagens dessa etnia, como Russell Means e Irene Bidardi, que dão vida a Pocahontas e seu pai, embora as músicas cantadas pela protagonista tenham a voz da cantora da Broadway, Judy Kahn. Entretanto, quem chama a atenção no elenco mesmo é Mel Gibson como John Smith, inclusive cantarolando as canções, e Christian Bale como Jovem Thomas. O filme é visualmente o mais ousado desde A Bela Adormecida, com personagens angulosos, planos de fundo complexos e muita experimentação de cores e texturas, além de ter músicas belas e complexas compostas por Stephen Schwartz e Alan May, que garantiram mais dois Oscars para a Disney, Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção para Colors of the Wind. Mesmo assim, Pocahontas não alcançou o efeito de ser indicado e ganhar o Oscar de Melhor Filme. E por ser mais austério e maduro, tem menos apelo com os pequenos, o que não impediu o Disney de fazer sequências, videogames, atrações nos parques e milhares de produtos de merchandising. Além disso, Pocahontas é mais um passo na evolução das princesas do estúdio, cada vez mais independentes e ativas em suas jornadas. E aí, conhece os mais de 60 clássicos animados da Disney? Sabe qual é o próximo? Então faz sua checklist e vem comigo!